O curso é promovido pela coordenação de pós-graduação da FACISA, em parceria com o estúdio Air Pilates. Nosso objetivo com esse curso é mostrar de uma forma diferenciada, com qualidade, como o Pilates pode sim agregar, acrescentar a esse processo de formação do próprio profissional fisioterapeuta. As aulas são voltadas para quem já atua na área e também para estudantes do sétimo ao décimo período da graduação em fisioterapia, como Elani, que futuramente pretende ser instrutora de Pilates. Eu escolhi a formação de Pilates porque a gente vê outro mundo dentro do curso de fisioterapia. É uma área que vai abranger muita coisa para a gente trazer de novo para o nosso paciente, saindo daquela fisioterapia convencional, apenas no consultório. E a gente vai ter outras técnicas de abordar, de trabalhar disfunções de uma melhor forma, trabalhando o paciente de uma forma por completo. A parte teórica da formação está sendo dada pelo fisioterapeuta Marco Arp, do Rio de Janeiro. Especialista em Pilates há 14 anos, ele está abordando diversos aspectos da técnica. O método Pilates não é à toa que está em evidência. Ele vem sendo trabalhado no mundo todo. O mundo todo fala em Pilates. Só que existem também alguns profissionais que não trabalham da maneira correta. Ou por não ter uma boa formação, ou por não ter formação. Tem isso também. Então o que a gente procura trazer aqui para os alunos é uma formação abrangendo todo o histórico, a biomecânica, os exercícios nos mais variados aparelhos, acessórios, da maneira correta. Vão ser seis dias voltados para a teoria do método, que surgiu durante a Primeira Guerra Mundial e foi criado pelo alemão Josef Pilates. O número de profissionais que buscam se especializar em Pilates tem crescido, assim como a quantidade de praticantes dos exercícios que prometem melhorar a respiração, a postura e fortalecer a musculatura. O Pilates pode ser praticado por pessoas de todas as idades e tem exercícios para todos os níveis. Esse que tem como foco o alongamento da coluna é indicado para quem está iniciando. Esse exercício é um exercício bem básico chamado Spine Stretch, que é o nome do exercício. Ela vai tentar sentar sobre os ossos do bumbum, que são os isquios, vai tentar manter a coluna bem ereta, os pés apoiados nas barras, vai fazer um crescimento que a gente chama de alongamento axial, que é para manter toda a coluna bem ereta, vai contrair toda a musculatura da região abdominal, que vai gerar uma estabilização da coluna, vai proteger a coluna. E agora ela vai puxar o ar, vai inspirar, e na expiração ela vai mobilizar toda a coluna, jogando a barra lá para frente. Então esse exercício ele alonga toda a parte posterior, desde a posterior da coxa até a musculatura posterior da coluna. É um exercício para dar mobilidade para a coluna, para dar flexibilidade. Essa é apenas uma demonstração do que os alunos vão poder ver na próxima fase do curso, o estágio voltado à prática do Pilates. O aluno vai começar o estágio supervisionado, no qual ele vai ter a oportunidade de aprimorar o conhecimento aprendido neste curso. E inclusive ele vai poder ver, vivenciar na prática, como lidar com o paciente, como montar uma aula de Pilates bem feita.